Legal. Hum. O Rá-Rá-Rá, espaço, xó, 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 xó. Fez uma sugestão de faz uma comp que todo mundo usa Dracta. Aí quando matar, todo mundo fica Invil. Ele mandou há sete meses atrás, cara. Não sei nem como eu consegui achar essa sugestão dele, mas eu consegui achar. Então, meus amigos, estamos aqui. Por que tem um homo-murgo? Só agora eu fui entender que tem um homo-murgo, viagem. E aí, foi que eu tinha cara na minha equipe, cara. Meu Deus. Peguei todo o cabelo, pô. Vamos lá, rapaziada, todo mundo vai ter que fazer o traktar e ficar invisívelzinho. Eu tô olhando pra trás porque são uma da manhã e eu posso tomar o espuma. Mano, eu vou me mudar mesmo? Eu amo a Gwen. Posso te dar um abraço? Pode te dar um abraço? Posso virar seu caba. Porra, tô de... Contra uma sabera, mané. Tô de... Fazendo letalidade. Nossa, tô muito ferrado, mané. Tá bom, gostou, Flash. Flash é só e... Fantasma. O que é isso? O chão foi meio bugado, tu viu? Tá sem nada esse item. Toma. Opa. Valeu. Relaxa, relaxa. Tá em casa, tá em casa. Foi bonita, foi bonita, foi bonita. Foi bonita, foi bonita. Foi bonita, foi bonita, foi bonita. Posso tirar esse cabaço? Ih, Mike tava aberto, mané. Todo mundo comeu a porra dos itens. Sem resultados. É, ué. Ok, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Deixa eu tirar a pink, não. Peguei. Lutei. Isso. Olha isso, amarelo. Cadê essa tia, hein? Vai, vai muito longe esse bagulho dela, viado. Vai, esse cachorro aí, velho, velho. Tá, eu te vi sem raça, mano. Levado. Ah, nada. Vai que teleta ele. Calma. Ficou. É, agora, é a tropa. Não te dei, aí. Volta, volta o simbolo, caralho. Calma, deixa eu pegar o item do... Ó, meu item já, meu item já fala. Moleque, eu tô com volta da lucidez. Não tô nem um pouco lúcido fazendo essa build, mano. Ok. Onde eu no moço, tô no puxão. Caralho, um Q dele é quase metade da minha vida, mano. Que porra é essa? Que bichinho. Porra, meu suporte tá puta que barulho, viado. Calma, calma. Caralho, tô calma, viado. Olha a porra do item do cara, o cara tá muito grande. Olha ele aí, ele aí. Olha ele aí, ele aí, já. Corre, só corre. Vem direto. Bola por trás. Vem o sorriu. Ah, você que conseguiu matar ela ainda. Nossa, pegou na ponta. Boa. Posso tirar seu caba... Opa, mic aberto. Mano, essa mira tá 0 barra 3, mas mesmo assim, essa porra dá dano, viado. Aquela build ali não vai dar dano, não, mano. Tá bom, fechou. Calma, calma, já, já... Eu já mando lá pegar a hand pra ultar. Parou pra tu ultar nele, olha lá. Valeu. Toma no peitão. Pum! Toma no espeito do teu pai. Ai, jogou no espeito do teu pai. E daí? Morreu. Puta. Ai... Mais uma torrezinha, mais uma porradinha ali, ó. Fire in the hole. Pum! Vou de coletor pra coletar kills e tô no top. Só vem. Quero dar uma porradinha, quero dar uma porradinha nele. Casta o Ghost aí. Cadê uma? Tem ult não? Ah... Voltou agora. Amém. Já vem top aqui. Tá sem Ghost. Ah... Fechar o arco da Kriana. Tô nem aí. Com o cabelinho. Então, o cabelinho tá na como? Na régua, mané. Ai, caliga, fala. Cadê aqui? Você de ladinho. Bonitinho. Enrola. Bate. O que é o trejão? Faz aí? Bate só. Bate só. Brindei pra tu, Pim. Mas... Caralho, viado, o dano. É, muito alto da ult, cara. Pode perder tudo. Geral invisível. Isso que é legal mesmo. Aqui. Tractar, 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 tractar. Aperta o tab. Vocês vão ver que coisa bonitinha que tá o... Retinho, todo mundo direito. Abo reto. O Jorge tá retinho. Aham. Só. Rapaziada. 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 Ai, 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 ai. Rapaziada. Nossa. Caralho. Ele tá sem ult. Ele tá sem ult. Ele tá sem ult. Ele tá sem nada. Gastou tudo já. Pum. Toma. Mano, eu só dou dano no Q, na passiva do W, do E e na ultimate. Bate, deixa eu falar esse boatinho. Deixa eu ficar esse boatinho. Quer ficar no top não, JP? Vai lá. Eu fico. Vem cá lá. Eu vou ali. Vai lá. Vocês pegaram dois campeões de scale, né, mano? O GP super aqui, mano. Scale é um saco de porrada. De pancada. Não, não, não. Não, você pode ter tudo. Mas tem gente que tem tudo. Quer ter tudo. É verdade. É verdade? Mas tem gente que titinha, né? Aham. Titinha. Fechar aqui, ó. Fechar a passagem. Ele tem nem a flecha, vocês. Não devem. Se ele vem por aqui, ele tem que flechar pra passar. É. Eu fechei a passagem. Toma aqui nele. Toma aqui nele. Puxou o cabelo. Desviei. Olha a play. Utei 10. Caralho, fala. Invisível, bumbum. Puxou o cabelo. É isso. Geral invisível, mano. É bonitinho. É bonitinho. Ó, mas geral invisível. Deixa eu ver quantos danos eu tô dando. Ah, é porque eu dou mais dano quanto menos vida tiver, né? Deixa eu ver aqui. Talizem brevemente. Pode dilacerar? Nada não. A runa que dá mais dano quando a pessoa tem mais vida é dilacerar, tá bom? Não, mas eu pensei que a ultimate dela dava mais dano quando tiver com menos vida. Ah, sim. Acho que não. O simbolic é o... Os meus cálculos vão ser fazia isso. É, tá maluco. Tudo, merda. Eu vi os meus cálculos e a build dele já fraca. Caralho, até o mijabeta 1, 5 barra 1. De uma muda pra que tá. Caralho, inverno aqui, mano. Corre, cara. Caralho. Dragão, barão, barão, barão. Então, barão, vamos lá, pô. Tá louco? Mó preguição, mano. Isso daqui não é prata não, mano. A gente tem que denar mesmo. Sabia que o barão dá mais dano quando tá atrás. Tá pensando que é chaco, pô? Roubei, porra. Não, barão. Ah, quando tu fica atrás dele. Ah, tá. Isso aqui, tipo, você atrás dele. Aí, fudeu. Puxa, feche meus cálculos. Ah, caralho. Feche meus cálculos e ia dar mais dano atrás. Vai, Keio. Vai, Keio. Fechei o cabelo. Nossa, tomei ainda. Fechei o bom mumbum? Pai do céu. É, agora fudeu. Caralho. Vamos ser estacado, vamos ser estacado. Pô, eu tô de longe, mané. Já queria aquele blue ali, não, vai. Ih, obviamente vou, pô. Olha a minha build aí, olha a minha build. Tem um pouquinho de cá. Tem um pouquinho de AP, um pouquinho de armadura, um pouquinho de mana, um pouquinho de vida. Cadim. Cadim de cada coisa. Cadim. É, build Cadim. Que porra de build é essa? Esse moleque é muito escaldado, mano. Vai pra merda. Chega aí, chega aí, moleque. Pra porra é a terra? Bora, bora, bora. Você vai continuar no botar aqui, né? Calma, 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 guarda essa torta. Porra, pra merda, mano. Fechou. Essa porra não pegou ele, não. Posso ir rolar o dia. Ah, eu vou o time, meu lerdão. Vazando, porque eu tenho T-Peng. Ficou pra Christian. Morro não, morro não. Confio. Pelo meus cálculos, vocês podem morrer. Fiz meus cálculos de eu vou... Fiz de vontade, não vou ficar fodido. Tava louco. Não, foi dos meus cálculos, essa catapa aqui é boa. Vai ver essa mira deslizando aí. Deslizando. Fiz meus cálculos de se foi o Wolf. Até agora. Chega aí, chega aí, chega aí. Tá maluco? Se chega aí é foda. Aquela wavezinha ali, aquela wavezinha ali. Olha lá. Se chega aí é foda. Linguadinha. Peguei. Caralho, mano, o dano. Eita, pica. Tu puxa e tu tá no mesmo lugar. Caralho, não dá. Caralho, não dá. Tirei, tirei, eu tirei. Que merda, hein. Olha o Nassus, estancando pra caralho. Mas aí ele tá pisando em todas as estrelas. O cara é goleiro, marido. A farela mandou um oi pra ele. É, o Fernando saiu oi. Nossa. Jogou muito. Não, não. Mentira, pra eu me barrer a lane aí. Que isso, piado? Aí não, aí não. Caralho, tá geral aí, tá. Tu não fez isso não, piado? Não dá nem pra correr, mano. Para dar merda, hein. Tu não puxou esse cara pra mim, não, piado? Aí tu invisible de novo. Ah, olha assim, mano. Meu Deus do céu. Pega esse cachorro, pega o cachorro. Vou linguar. Linguei. Tá sem flash, tá sem flash no azul. Não, não, vai nele não, piado. Toma uma cabeçada pro crit. Ele tá muito forte, cara. Vai nele não. Vou ficar aqui em cima da strap. Me ajuda, me ajuda. Ih, fudeu. Vou embora. Valeu, um abraço, amigo. Morra, filho, já. Não, 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 não. Vem cá, galera, vem cá, galera. Relaxa, tudo nosso. Boa, boa, que boa, tp. Caralho, que viado, boa. Caralho, chinês, mané. Eu cheguei na tropinha do mal. Aí, aí, é nosso, é nosso. Eita, limpou? Ih, morreu. Ih, pô. Continuou. Foca aí, foca aí. É a tropa. Correu, correu. Aqui é... Cheio de fome. Melhor, hein. Pisa, por favor. Last hit. Valeu. Pisa, por favor. Opa, não deu. Deixa eu botar lá no outro, só de zoos. Olha pra ver o dano. Ah, ele usou show. Dei meio de dano. Isso. Meu Deus. Que porra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que porra. Que porra. Que porra. Que porra. Que porra. Que porra. Muito easy. Pum, explodiu o moleque, viado. Muitíssimo obrigado a todos os membros do canal. Relembrando que toda sexta-feira eu atualizo a lista e agradeço aos novos membros. É, meus amigos, o time do Directar deu bom, hein. Quero agradecer a todos os novos membros aqui do canal. E se você quiser ser membro, obviamente, tem um botãozinho aqui de seja membro ali embaixo. Você vai ver o que você pode adquirir sendo membro aqui do canal. Tem mestre, diamante e o challenger. É nóis. E galera, quero botar como sugestão esse videozinho aqui que a gente jogou com a Comp Pulse Fire 2022. E a gente arregaçou a partida. Mais do que nessa própria partida aqui que a gente gravou. E também do outro lado aqui, lançou a campeã Naila. Nila, sei lá, não sei explicar. Clica aqui nesse videozinho que tem aqui um video meu explicando como é que ela funciona, como é que ela é. Cara, ela é roubada, tá? Então, é isso aí meus amigos. Um forte abraço pra todo mundo e até amanhã.